Essa apolição ela vai para o Mucuripe, para o Moinho, para o Porto e para a Praia do Futuro. Você chega ali no Moinho, você pega a direita e segue para a Praia do Futuro Antiga e segue para a Praia do Futuro Nova. Sinal de dois tempos. Sinal abriu, vamos seguir. Faz um tempinho que eu não ando por aqui, mas deve estar tudo igual, tudo do mesmo jeito. Não mudou nada até aqui, provavelmente vai estar do mesmo jeito. E que esteja, porque isso aqui é legal. A direita aqui é a Perimetral. Avenida Perimetral, que ela sai daqui, ela cruza a cidade e segue aí no rumo do Zé Walter. O Zé Walter é um bairro distante daqui uns 30 quilômetros. A direita ali é o Nozmo-Curipe. Que é uma estação de trem. Na verdade é um veículo leve, sobre trilhos, né? É um trem com ar-condicionado, é bem bacana. Escola Ives Dias Branco. Aqui na nossa frente, gente, é o Moinho. Moinho da fábrica Fortaleza. Aí recebe o trigo nos navios e aí prepara para ir para a fábrica. Vou virar aqui para vocês ver um pouco daqui desse moinho. Eu vou até mais na frente um pouquinho para mostrar para vocês. Aqui na minha esquerda é o porto do Mucuripe. Já entrei aí com o meu pai, fui mostrar para ele. Meu pai era um sertanejo, nasceu no sertão, criado no sertão e ficou muito admirado quando chegou aqui que viu os navios, um guincho desse pegando vários containers de um navio e colocando no chão. Ficou muito admirado que ele esteja com Deus. Aqui há as docas. A companhia docas. E vamos voltar daqui. Vamos lá. Vamos lá. O moinho é colado no porto, né? Já foi feito assim, já foi projetado assim, para o descarregamento do tribo já ir para o moinho direto. Aqui nós vamos fazer essa convenção. Bem estranha essa convenção, mas é isso mesmo. Aqui é a Petrobras, os reservatórios da Petrobras e o gás butano. Ela é canalizada por aqui e aqui ele é transportado nessas carretas que vocês estão vendo aí. Esses tanques aí, tudo é para carregar de combustível. E gás também. Muitas carretas, muitos tanques. Esperando o carregamento. Estamos bem em frente agora a Petrobras. Muitas carretas. Aqui é a Praia do Futuro Velha. Vamos começar... Estamos chegando... Começar não. Estamos chegando na Praia do Futuro Velha. Esse vídeo vai ficar longo. Eu vou finalizar esse e começar outro. Então deixa aquele like para nos fortalecer. Deus abençoe vocês. Abraço. Tudo de bom. Curtam um pouquinho aí da... Aqui já é a Avenida Dioguinho. Da Avenida Dioguinho, Praia do Futuro Velha. E aí... Tchau, tchau.